Vou falar de novo de Poços, porque ontem o prefeito Sérgio Azevedo anunciou que a administração municipal desenvolveu um projeto para substituir os famosos trailers de lanches instalados no centro da cidade. A ideia é o espaço e trocar, a ideia para melhorar o espaço, é trocar os trailers por quiosques que atenderão as normas da vigilância sanitária. O que não vem acontecendo há anos, segundo a administração. Isso ainda vai levar um tempo, é claro, porque a licitação para a contratação da empresa ainda vai acontecer. Mas vamos ver os detalhes disso aí na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança. O anúncio do novo projeto foi feito pelo prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, que usou o perfil dele nas redes sociais para informar a substituição dos famosos trailers de lanches instalados nas proximidades da Praça Pedro Sanches e do Palace Cassino, no centro da cidade. A ideia é que os trailers sejam substituídos por quiosques mais modernos. O projeto, que recebeu o nome de Alameda Poços, foi desenvolvido para que o espaço receba melhorias e para que o comércio alimentício no local seja feito dentro das normas estabelecidas pela vigilância sanitária. Isso foi pensado porque, segundo a administração municipal, os trailers estão instalados de maneira irregular no local. Situação que, de tempos em tempos, obriga a vigilância sanitária a notificar e até multar os responsáveis por esses trailers, já que, segundo as normas de segurança alimentar, esses espaços não oferecem condições adequadas de atendimento. De acordo com o secretário de comunicação, Antônio Donizete, a licitação para a contratação da empresa responsável pelas obras de revitalização e transformação do espaço está programada para acontecer na tarde desta quarta-feira. Esse é o local que vai ser todo revitalizado pela Prefeitura. Temos a licitação pública de chamamento para poder fazer realmente a revitalização desse espaço, um espaço que será todo remodelado, bem atualizado. Esses trailers que hoje estão aqui vão ser removidos para um local que será realmente em comum acordo com a Prefeitura, para que eles possam, na época da construção, continuarem trabalhando. Após o termo de toda a revitalização do espaço, terá um chamamento público realizado pela Prefeitura e eles poderão participar, como outros também, para que, depois de revitalizado, voltem a esse espaço, um local todo remodelado, todo revitalizado, um espaço bonito, numa praça do centro de postos de cantos, para que eles possam realmente continuar o seu trabalho do dia a dia. Ainda não há previsão para o início das obras. Além disso, a data para a retirada dos trailers será definida em comum acordo com os comerciantes que atuam no local. O acordo para que eles saiam também é em comum acordo com a Prefeitura, para que eles possam sair daqui num prazo determinado, entre as duas partes, para que a gente comece, depois da licitação, a revitalização desse espaço. Um abraço para o meu grande amigo Antônio Donizete, está lá em postos de calda, está na Secretaria de Serviços Públicos. É, gente, o projeto é bonito, né? É algo que já a população, as pessoas que frequentam postos de calda esperam há algum tempo, né? É algo que vai padronizar, vai ficar legal, mas tem muita coisa ali para ser tratada ainda, né? Entre os comerciantes, entre a Prefeitura. Então, não dá para colocar um prazo. Espero que seja breve, espero que seja bom para todo mundo, porque bonito vai ficar e vai ficar muito atrativo também.